Apresentamos o processador MDP-150. Vamos fazer o teste com feijão azuki já cozido. Preparativo para fazer o Anko, doce de feijão japonês. Basta colocar o feijão na entrada ampla, que o equipamento processará automaticamente e direcionará para a bica de sede especial. Pode colocar em grandes quantidades e em modo contínuo. O conjunto de paletas e sistema de peneira, projetado exclusivamente para extrair o feijão, separarão as cascas em outro compartimento. Lembrando que o processador é fabricado em assinox ASI-34, material de alta qualidade e específico para processar alimentos. Esse é o resultado do feijão azuki. Está pronto para fazer o Anko, doce de feijão japonês. A produção média deste modelo é de até 150 kg por hora. O MDP-150 contém o motor de um CV e fica protegido por uma capa de proteção em aço inox. Para retirar as cascas, basta abrir a alavanca de feijo rápido e aguardar a saída da mistura do feijão com a casca. Caso queira aproveitar o máximo, coloque essas cascas na água e repasse novamente na espufadeira. Confira os outros modelos e consulte a produtividade de cada máquina. Temos opcional de duplo estágio a partir do MDP-750. Temporizador e inversor de velocidade. Fale agora mesmo com um especialista da Max Machine. Fale agora mesmo. Fale agora mesmo! Legenda por Sônia Ruberti